Aqui no escritório com muito para fazer A vontade é zero para fazer acontecer Vem aí o patrão que se chama Elidio Vai já dizer que não paga o subsídio A colega do lado tem uma bela teta Tenho dois agrafadores mas só tenho uma caneta Só quero ir para casa deitar-me no colchão Ver a novela e fumar um canhão Tenho aqui uma tesoura que está meia de lado Amanhã é terça-feira mas na quarta é friado Sempre aqui sentado a chegar fui o primeiro Tenho cogritado uso o batom do fieiro A vida corre bem o dinheiro é abundante Ou vou para casa a pé ou levo o andante Oh yeah! Vão trabalhar!